Bastou as chuvas das últimas semanas e a temperatura aumentou para também crescer a preocupação, sabe do que? É, isso mesmo, da saúde em relação àquele mosquitinho Aedes aegypti e a dengue. Sobre este assunto, a repórter Tati Simon preparou uma matéria, vamos acompanhar. Os termômetros não param de subir. O calorão vem dando sinais de que a primavera será a mais quente dos últimos anos e a mais chuvosa também. Fora este cenário meteorológico, vem a dengue, apontando que é hora de manter-se em alerta. O último boletim epidemiológico mostrou que, em uma semana, cinco moradores contraíram dengue em Três Lagoas. Um número tímido, quase inexpressivo. No boletim anterior, eram 774 casos. No documento mais recente, 779. Além disso, 16 moradores aguardam resultados de testes com a suspeita da doença. Apesar de um ligeiro aumento no número de novos casos da dengue no último boletim epidemiológico, isso já tem servido de alerta para as equipes de saúde. É que nesta época do ano, começam a aumentar o número de casos em virtude do aumento do volume de chuvas e das temperaturas. Com mais água à disposição do mosquito Aedes aegypti e com o calorão, mais facilmente o mosquito da dengue se prolifera. É o que diz o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Quando chega o período da chuva, Três Lagoas é um município que faz bastante calor nesse período também. Tudo favorece a proliferação do mosquito. Então, a população tem que estar atenta aos seus quintais, aos seus locais de trabalho, e tirar uns 10 minutos semanais e fazer a vistoria, eliminar criadores que têm a água. Esse local o mosquito vai se desenvolver e aí com o aumento da população do vetor, a gente tem o risco de aumento das doenças, principalmente a dengue, que tem acometido o nosso município todos os anos. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água também é preciso. No acumulado do ano, Três Lagoas registrou 779 casos de dengue. São 16.453 ocorrências da doença em todo o Mato Grosso do Sul. 19 óbitos também foram registrados em 12 municípios do estado. Nenhum em Três Lagoas.